Oi meus amores, bem com vocês, eu espero que sim, estamos aqui pra reagir mais uma parte da história de Griselda, espero que vocês estejam gostando, não sei o que tá acontecendo comigo hoje, que meu olho tá chorando, não sei o que é, tá saindo lá do nada, enfim, eu vou reagir dessa forma, mas enfim, eu não sei o que já vou, é isso, ai meu Deus do céu, mas enfim, é isso, espero muito que vocês gostem do que aconteceu comigo, às vezes acontece isso, mas eu não sei o que é, mas enfim, é isso, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixe seu like, se inscreve no canal de novo, meu Deus, me segue no Instagram, deixa o like muito importante pra continuar a história, eu não sei se eu vou continuar essa história, gente, mas eu tô tentando o máximo possível continuar, então deixa o like, que é muito importante pra ajudar, e é isso, e agora vamos lá reagir, lembrando que esse vídeo é comentário, se você não gosta, é só não assistir. E ela é bem segura de si, né, ai ai. Não sou dessas mulheres. Acaso, nesse enquifo onde você vive, tem algum espelho? Claro que tem, lá dentro, no banheiro, só pode ir lá, dar uma olhada nessa tua cara deslavada, não me importo. Você não se olha nesse espelho, porque se olhasse e fosse honesta como você proclama ser, você ia ver aquilo que eu vejo, esta piada. Ai mulher, tu também, se tu tirasse as maquiagens e os procedimentos, eu acho que ia ser uma piada também, né, claro, uma maquiada julgando a outra sem maquiagem, é fácil. Na forma de uma coisa tão esquisita, tão horrorosa, que nem por caridade dá pra gente chamar de mulher. Chega! Chega, digo eu! E a Kega quer ter moral pra falar isso, na casa dos outros, mas meu Deus, ai gente, na casa da gente, a gente é rei, viu, ou rainha também, né. Porque eu já disse tudo o que eu precisava dizer. Eu sou uma coisa horrorosa mesmo. Ai, ai minha filha, tenho uma autoestima alta, mais alta, pelo amor de Deus, eu com o zóio preto desse, me acho lindo, cara, novela das novas. Às vezes eu acho isso, e tu com o zóio azul desse, aí se achar horrorosa. Não é piada, nada. Não sou mulher, não sou homem. Israel, ela te disse coisas horrorosas, não? E o senhor veio fazer o quê? Eu vim pedir desculpas. Ele sempre pede desculpas pelas coisas horrorosas, vagabundas, né, que aquela manhã dele fala. Ele sempre pede desculpas, mesmo que não tem nada a ver. É a pessoa que tem, né. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sua. Mas eu só vim pra... Vai embora da minha casa, vai. Não tive essa intenção, aliás, eu nem sei o que foi que eu fiz pra... Griselda, eu tenho a maior admiração por você, eu gosto da sua pessoa, eu... Vamos ser sinceros que a dona Griselda às vezes é meio injusta, né, com os outros. Injusta mesmo. Eu quero ser o bem. Eu nunca mais quero ser o bem da sua família, que acha que é melhor que a minha. Vai embora da minha casa. Não acredito no que os outros dizem. Eu não sei vocês, mas eu, tipo, eles dois, eu estipo muito. Vocês estipem. Você é uma mulher admirável e uma dama de verdade. Griselda? Griselda, eu tenho uma surpresa pra ti. Pronto, tá, é um que eu tenho ranço. Eu tenho ranço de Guaraci porque eu achei ele meio chato, sabe, insuportável. Muito besta. Enfim. Ganhaste o grande prêmio da loteria. Ganhaste, né, tu estás milionária. É muita coincidência que outra pessoa tenha jogado na mesma loja que eu os mesmos números que eu jogo aqui desde que essa lotérica inaugurou. É claro que a ganhadora sou eu. Ai, meu Deus, a Pauco tá desesperada. Meu Deus, eu também estaria desesperado. Entendeu? Também estaria. Griselda, vira pra cá e faz um discurso. Toda semana eu jogo esses números. E agora eu não sei onde é que tá o talão, sabe aquele talãozinho que a gente tem? Valeu, dona Griselda. Gente, eu ganhei. Tanto pobre precisando do dinheiro tinha que ser sabido. Tem que ser sim, porque só Deus sabe do sofrimento da gente, sabe? Ninguém sabe do sofrimento que a gente passa. Eu falo assim porque tem muita gente que acha que a gente... Ah, não sofre, sofre. Entendeu? Cada um tem seu sofrimento. Enfim. E pra apagar as coisas que ela falou também hoje, né? Ah, esse bilhete aqui nem quer vaca tuça. Meu Deus. Viu mais, Alina? Deus, misericórdia hoje. Eu não acredito. Olha, sem querer desmerecer Nossa Senhora de Fátima. Que graças a Deus tudo pode, Griselda. Foi milagre dela. E tava no lugar mais fácil que a gente procurou uma coisa. Debaixo da cama. E não procuraram, meu Deus. Mas na verdade, a Santa contou com a ajudinha aqui das suas amigas, viu? Ai, ai, é tanta emoção, né? Eu fico imaginando quando vai chegar a minha vez. Apesar que não vai chegar, né? Porque eu nem jogo nisso. Se Deus quiser, eu vou jogar. Tava debaixo da cama. Você acredita nisso? Atenor, a nossa vida mudou. É de vocês, né? Não esquece que eu fui expulso da família, Amália. Realmente, porque não prestava, né? Não prestava. Porque se prestasse, não teria. Se eu fosse você, eu vim agora mesmo. Não pensava duas vezes. Ah, não sei não. A dona Griselda não dá mole. Bom, eu te liguei porque a mãe deixou. Agora você que serve. O mamão vai avisando. Além do Guaracil, quiser. Eu não quero mais ninguém aqui. Então, eu tenho que dar a meia-volta e ir embora. Mas já que veio, entra. Eu vim te dar os parabéns. Parabéns. Vixe, agora até beijo na testa tá valendo, pia. Se fosse o povo ainda, eu acho muito difícil. Obrigada, Antenor. Vamos brindar a saúde disso? De todos? Saúde, gente. Saúde! O Guaracil trouxe até flores. E o outro não disse nem que veio. Ai, não acredito, Griselda. Como tá chovendo pretendente na sua horta, hein, amiga? Que pretendentes? Eu já te disse mil vezes que o senhor Renê é apenas um homem gentil. Tão gentil que a bruxa dele veio bater aí na tua porta com o senhor Maté, né? Aham, sei. Que tal jantarmos juntos? Juntos quem? Ué, nós. Os três? Enquanto eles finalizam, eu vou sentar com vocês pra gente fazer um brinde. Mas o que você engasgou? Olha, toma um pouquinho de champanhe que passa. Ah, sim, ó. A tuberculosa atacou agora. Meu Deus. Eu mesmo não tenho nem apetite pra jantar num negócio desse. Mas, de vez em quando, tem essas pinturas, essas papagaiadas. Não é melhor não tapa nas costas? O que é que vocês estão festejando? É apenas um jantar. É, que a bem da verdade ainda nem começou. Você é o português que se fez passar pelo pedreiro que tava trabalhando aqui. Agora sim, vem aqui pra se humilhar. Não, 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 fica aí que eu ainda não terminei com você, não. Mas eu já. Isso mesmo, dona Griselda, não se rebaixa, entendeu? Não se rebaixa pra uma dessa. Só que isso é as prega, né? Apesar que é as prega. Mas se acha demais. Você se acha melhor que os outros? Fina, educada, sofisticada, elegante. Mas não passa de uma perua insegura e histérica. O que é que eu... Calada! Não acabei. Cala a boca. Fecha o bico. Finge que tem educação. Isso, Maria. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Eu vou sair da sua vida assim? Porque eu não entrei nela por querer. Já vai. A mulher depois de anos vem com história de direito. Direito. Que direito? Mulher, pelo amor de Deus. Direito. Depois de anos. Se é uma coisa que você não tem, é isso. Direito. Que direito é esse que você tem? Largou seu filho pra trás sem nem sequer dizer adeus. Mas é por isso que ele vai deixar de ser meu filho. Vovó tá brigando com quem? Volta pro quarto e só sai de lá quando eu for te buscar. Você não pode me impedir de ver meu filho. Eu não só posso, como eu vou. Vai, vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês estão gostando dessa qualidade? Eu tô tentando fazer o máximo possível pra ficar muito top. Enfim, me dedica no mundo. Vai pra lá. Nova tava brigando com alguém. Quinzinho não sabe. Ô Griselda, abre aquela porta. Abre senão eu vou arrombar. Vai, vai. Eu tô esperando meio motivo pra dar surro que você merece. O que é que você quer pra deixar o Quinzinho quiser em paz? Eu pago. É, que coisa boa, né? Bater no bolso e saber que tem dinheiro. Coisa boa. Queria ter isso aí. Mas infelizmente aqui é a vida de pobre. Você me odeia, né? Não, não odeio não. Porque eu odio é um pouco demais. Mas eu não gosto de você. Eu não gosto. Quando eu te olho, eu sinto até nojo. 10% do que você ganhou na loteria. O quê? 5 milhas. Aqui na minha mão. E aí eu desisto do Quinzinho de uma vez por todas. Assino até papéis, se for preciso. E sumo da vida de vocês pra sempre. Então quer dizer que o homem despencou do céu peitou uma jaca madura. E caiu na água bem ao lado do Álvaro. E chamou pro Griselda mesmo desmaiado. Ah, minha filha, vai sair agora gente até do além. Depois que a mulher ganhou, né? Aí aparece gente. Agora quando a bicha era pobre, morre lá consigo. Não pode ser. Pera aí, dona. Dona Viva, é isso mesmo. O homem salou. Griselda. Por que você falou meu nome? Ah, meu Deus. E a Lessa. O pior é que eu achei porque eles falaram que eu conheci o Maio. Ajudaram um casalzão. É porque ele tem idade de ser filha dela, eu ia dizer. Afinal, quem é esse cara? De onde foi que ele veio? O homem caiu do céu. O Álvaro falou. O Álvaro falou que o homem caiu do céu. Ah, minha filha, depois que você tá rico vai sair gente até do inferno atrás de você. Aí chamando pelo seu nome. Ai, ai. É assim, minha filha. Quando a gente precisa não tem ninguém, né? Quando a gente tá na boa, aparece os cães. Ô, Griselda, e eu falo isso, posso ter passado uma noite inteira no cachimbo, não é? Não sei não, isso aí tá muito esquisito. Essa bagunça toda não vai dar em nada, mãe, entendeu? Se o cara falou no seu nome e não falou, não importa. A senhora tem que se importar é com esses vigarixos que tem por aí. Porque deve estar cheio atrás da grana da senhora. Do corretor, do proprietário do imóvel e do homem do cartório. Agora eu me tornei uma cliente especial, então... Eles é que vêm até aqui, fazem a gentileza de fechar o negócio. E ela agora virou uma mulher de negócios, viu? Ninguém vem a brincar com ela, não. Fiquei na minha casa. Quem diria? Eu sou uma cliente especial. Eu fico muito, mas muito feliz por você, Griselda. Eu não posso cuspir no prato que eu comia, porque... Eu gostava de viver aqui. Agora que você se livrou do Baltazar, você pode realizar o teu antigo sonho. O teu restaurante. O que que é... O que que eu não faço o investimento? Assim, ó. Eu entro com a grana e você entra com o trabalho. E nós viramos sócias. Sim, gente. Deixando claro aqui que... Deixando claro aqui que Griselda só quis ser sócia, propôs assim... Porque essa mulher não quer dinheiro, não. Ela é besta, né? Enfim. Ela é besta pro marido e tal. Besta mesmo, orgulhosa. Enfim. Aí propôs isso aí pra... A bichinha não ficar no chão. Eu assino a escritura da nova casa e peço ao contador pra preparar a papelada da nossa firma. Mas é muita cara de pau. Vem aqui e me encher a paciência de novo. É isso. Vamos ficar pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse like. O choro, o negócio do choro lá... Já passou. Não tô mais chorando. Graças a Deus, né? Porque se eu tivesse chorando, como seria? Eu pensei até que era alguma coisa. Que alguém ia morrer ou então eu ia morrer. E Deus tava me enviando um... Uma coisa. Como é que se diz? Uma notificação. Como é? Um sinal. Uma notificação lá. Um sinal. Um sinal que eu ia morrer ou então alguém ia morrer. Porque... Porque apareceu. Eu tô do nada chorando sem eu querer chorar. Tava nem triste. Mas enfim. Isso aí ajuda na minha carreira de ator. Queria ser mesmo. Enfim. É isso, gente. Eu tenho um negócio pra trazer vocês aqui. Que não é muito bom. Eu tô estudando agora o dia todo. Enfim. E o zílio vai demorar mais ainda um pouquinho. Pra sair. Mas eu vou tentar me ensorçar o bastante. Pra trazer aqui pra vocês o bastante mesmo. Porque lá tem um recreio de uma hora. Uma hora e meia mais ou menos. Então... Dá pra eu aritar um bocadinho? Dá. Mas não dá pra eu aritar um vídeo todo. Porque eu não consigo aritar um vídeo todo, não. É impossível. Mas enfim. Eu vou tentar o possível. O impossível. Pra conseguir. Enfim. É isso. Eu peço a compreensão de vocês. Se é uma escrita reclamante. Que eu demorava. Não sei o que. Mas isso. E eu expliquei a ela tudo direitinho. E ela disse. Tá bom. Entendo. Ok. E é isso. Pra vocês não ficarem muito... É... Com raiva de mim. Sem saber o porquê. Porque eu tô demorando. Mas enfim. Agora. Tô estudando o dia inteiro. Infelizmente. Ensino médio. E é isso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. E agora. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.